Diz morena, feita do ba cebeu do Jeez O lindo bem neste Signora mon temporaire É o meu poder mexendo, eu sou minha sonha É o meu poder mexendo, eu sou minha sonha É o meu poder mexendo, eu sou minha sonha Se tiver uma regra, se eu for a hora Ponte o pai, se eu for a hora Eu sei o que vai me mexer, vem me perdo Assim eu vou dar de bastante anos E o pai do cuidado é me mexer para a paz É ser o meu poder mexendo, eu sou minha sonha Eu sou uma aventura, eu sou minha sonha Eu sou uma teleporte, eu sou minha sonha Eu sou minha sonha Amor Amor Bamba Belo Bamba Eu sei tua Um tesouro E se o Estoy O ar é Jesus, que eu vou ser venado e ser veneno do Senhor Amor! Amor! Chacha! Chacha! O que é isso? O que é isso? O que é isso?